Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo nesse domingo agora. O Flamengo enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã. E a dúvida é o seguinte, você iria de Pedro titular, Gabigol titular, os dois titulares? Eis a questão, né? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E vambora com mais um debate entre Flamengo e São Paulo do programa Resenha da Rodada. Vai deixando o seu like que a sua inscrição também ajuda demais. Mas não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Então vambora com mais um vídeo aí. E tamo junto, nação! Vambora! ...que a gente vai ver dois grandes jogos, que vençam melhor e que o Flamengo tenha boas atuações. Ah, eu vou ver, com certeza vou. Se fosse Flamengo e Corinthians, talvez iria me complicar um pouquinho mais. Mas São Paulo e Flamengo dá pra assistir um pouco mais tranquilo. Eu lembro na semana que os dois se classificaram pra decisão, que muita gente falava, Ah, se fosse no domingo o primeiro jogo, o São Paulo, pelo momento, seria o favorito. A coisa continua desse jeito pra você ou depois de duas semanas e pouquinho mudou? Muito tempo. Deu tempo pra trabalhar, né? Pra fazer algumas correções. A gente não sabe ainda se o Flamengo vai contar com uma rascaeta, né? Estão segurando o departamento médico, essa expectativa também do torcedor flamenguista. A gente não sabe quem vai na frente, né? Você acha que pode ser um blefe? Gabigol, Pedro. Eu acho que blefe, não. Eu acho que tem uma preocupação na preparação. De recuperá-lo, né? Fisicamente, a lesão. A lesão, não. É isso. Quando o Flamengo vê ele saindo machucado. E que ele esteja em condições pra jogar. No primeiro momento, falou-se em grau 2, pra 3 e tal. E hoje até se cogita a participação dele. Sim. Pouco tempo depois. Acho que tudo evoluiu demais, né? E o departamento médico do Flamengo é muito competente contra a Nuri. A gente já viu ele trabalhando em outras recuperações e colocando jogadores em condições de jogo. Quanto dia faz na lesão? Fazem uns 15. É, uns 15 dias. Foi 21 dias. Olha a vida. Desde hace 30 anos. Acho que a maior preocupação do Flamengo, Pliha, e a gente vai falar um pouco. 21 dias e o biológico. Essa pausa, né? FIFA aí, que fala, deu tempo. E na minha opinião, foi muito mais favorável ao Flamengo do que pro nosso país. Não sei, Marcio. Olha que eu sempre falo no Brasil. Os times que tem tempo pra trabalhar, normalmente voltam pior, né? É, então eu ia falar isso, Lugar. Isso, isso. É bom que os times joguem no meio de semana. Só pra descansar seria bom. Sim, pra descansar. Só que os treinadores, como justamente, não estão acostumados a ter tempo de treino. O Flamengo vinha numa ascensão muito grande. Aí sobrecargan e sobreexigen que nunca come dois quando come trambuzes. É mais ou menos isso. É por isso que é bom os times jogarem no meio de semana. Porque assim, com relação ao Flamengo. O Flamengo, toda vez que parou, o jogo seguinte foi uma tragédia. Na volta, o Flamengo, a maioria dos times. É, a maioria. Mas assim, então é importante o Flamengo jogar contra o Atlético Paranaense, né? Por isso, com relação ao Flamengo, falando do Flamengo. Mas aí se acontecer alguma tragédia, meio que quase anunciada, né? O que vem acontecendo com o Flamengo, dá tempo de você retomar novamente aí pro jogo de domingo. Acalou 34 Flamengos. 34 Flamengos. Nunca repetindo a escalação. Sim. Quem disse que o time de quarta-feira vai ser o time de domingo? O time do Atlético Paranaense vai ser o time do São Paulo? Não, é difícil imaginar que será, né, Plir? Difícil você imaginar que o mesmo time, o mesmo time, os 11 que jogarem contra o Atlético Paranaense, estarão jogando no domingo contra o São Paulo. Porque ele não repetiu a escalação em nenhum jogo. Mas, assim, a gente sabe que alguns jogadores são titulares pro jogo de domingo. São mais importantes do que outros, independe da maneira como o São Paulo ia. E não duvido que ele venha, São Paulo, com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. É. Tem São Paulo esfregando as mãos e querendo que ele escale esse time. É, mas... Faceirinho. É, mas se piscar os caras. Se for zagueiro, não... Quem é zagueiro sofre, hein? Não, não, não. Quem é zagueiro sofre. Mas se você fosse meio campista? Não pode, não pode subestimar assim. Porque, na verdade, os melhores jogos do Flamengo com o Sampaoli foram com um time mais combativo do que com esse time fazer. Mais competitivo. Mas o primeiro jogo é em casa, Pri. O Flamengo tem que fazer o resultado. O primeiro jogo sempre manda no segundo. Sempre falei isso. Será que ele vai ficar? Gabigol pela primeira vez. Os jogadores de jerarquia normalmente fazem a diferença. Opa. Não, não. Não é assim. Não é pra... Não acho nenhum São Paulino comemorando, não. Se jogaram três, não, não. E muito menos, eu me imagino, estou na pele do zagueiro São Paulo, muito menos ainda, né? Porém, obviamente que todo time precisa de equilíbrio. Eu sou defensor do equilíbrio, sempre táctico entre defensa e ataque. Mas tendo-se três atacantes e jogando um jogo no Maracanã... Eu acho que é tentador para um treinador. Esse jogo treino que o Flamengo realizou contra um time da quinta divisão, Carioca, o Zinza, 6x0 pro Flamengo, com três gols do Gabriel Barbosa, o ataque foi formado pelos três. Então, aí... Gal, Pedro e Bruno Henrique. Aí eu falo. O cara não vai treinar um time que não vai usar no domingo. O Paoli. Ah, mas... É uma decisão, né, Pri? É uma decisão. Eu tinha um treinador que fazia isso. Dava colete ao contrário para... Para diforsar. Sim, deixava o cara lá dentro da fisioterapia, só deixava o cara entrar quando a imprensa saía. Mas eu nunca trabalhei com o São Paulo, né? Com essa formação, nesse jogo treino... Na verdade, essa formação iniciou o jogo treino, depois ele fez vários testes. Ele não tinha... Ele colocou três zagueiros ou... Dois zagueiros. Dois zagueiros. E, por exemplo, o Pulgar não pôde participar da atividade porque está na seleção chilena. E vai jogar. O Gerson, não sei por que motivo, não participou do início do treinamento no time titular. Deve... Vai ser titular. Arrascaeta. E o Arrascaeta é dúvida. É, ô Pri, a gente não imagina que ele escalou esse time por causa do adversário ali, do... Do Zinza. Ah, não, escalou porque era o... Não, escalou esse time pensando em projetando alguma coisa para o futuro. Então, eu não estranharia se ele botasse os três, não. Como falaram, nunca repetiu o time. É um jogo diferente, ah, mas é um time mais faceiro. Em um jogo, uma final de campeonato, do jeito que é, em casa, lotado, os caras podem... Em algum momento do jogo, né? Ante a ausência Arrascaeta, através... Podem se sacrificar um pouquinho. Gabigol descer um pouco, né? É, agora, se fosse recorrente, de repente, tudo bem. Agora, para um jogo específico, para uma estratégia de jogo... Vocês acham que o Flamengo, obrigatoriamente, para ser campeão, precisa de um resultado até com vantagem nesse primeiro jogo? Ah, Pri, eu acho que... Vantagem, eu trouxe mais de um gol. Eu acho que não. Seria muito bom para o Flamengo construir o resultado no Maracanã, né? Frente ao torcedor, enfim, a atmosfera é favorável para o Flamengo. Como no jogo de volta, o São Paulo vai usar muito bem o Morumbi. Mas eu acho que os times têm capacidade, assim. Eu acho que o São Paulo pode complicar o Flamengo no Maracanã. E mesmo se o resultado for um pouco mais apertado no primeiro jogo, o Flamengo tem time, tem elenco, tem capacidade para que, se jogar o que esse elenco pode jogar, né? Com as correções que devem ser feitas, né? Expondo menos os zagueiros, enfim. Como a gente já falou em vários programas, o Flamengo também pode fazer um bom jogo em São Paulo. A vantagem é que a gente tem um treinador que fala a gente, né? Porque... Aguenta ali, Luiz Tatiaro. É isso, é isso. Gente, eu não treino o cara. Eu já ouvi o Flamengo falar. Eu joguei no Flamengo também, Lugo. Não sei se você sabe, em 96, né? O meu primeiro título como profissional foi pelo Flamengo. Invicto, né? Invicto ainda. Só que, assim, eu falo a gente porque não tem como esconder que nós somos São Paulinos, né? Então eu torcendo pro Flamengo, normal. Mas o Flamengo... E apontou pro Flamengo. O São Paulo, pra enfrentar o Flamengo, o São Paulo vai ter... Dorival conhece o elenco que o Flamengo tem. Então tá se preparando porque... Essa é a minha dúvida. Por que o São Paulo fora de casa tem jogado do mesmo jeito que em casa? Não conseguido os mesmos resultados. Nem resultados, nem atuações, né? Mas não é um time que se fecha fora de casa. É um time que tenta jogar. Isso tem sido o problema também. É, isso tem sido o problema. É a hora de mudar a estratégia? Ah, não sei. Só é Dorival que tem que arriesgar, né? Mas eu acho que... Ultimamente, São Paulo, em todo jogo de visita, seja sul-americano, até Copa Brasil. Não conseguiu nunca, né? Ter essa superioridade futbolística no meio campo que ele demonstra no Morumbi. Não sei porquê, mas o time, o elenco, a formação não se encaixa. Então, talvez, neste jogo, esta final, que são 180 minutos, o Dorival deva entrar com um pouco mais de precaução, ou, sei lá, mais força no meio campo, talvez para frear o time do Flamengo, né? Para fazer o jogo um pouco mais truncado. Para depois vir à atmosfera do Morumbi, que vai ser espetacular. Uma demanda, eu não me lembro, uma demanda como que... Como Moritz. Não, não, não. Este jogo do Flamengo, a demanda da torcida. Ah, sim, sim, sim. Eu não me lembro na história do São Paulo, por menos dos 20 anos que estive no Brasil. Impressionante. Vai haver uma atmosfera que... Se o São Paulo sai vivo do Maracanã, que é o centro mais desejado. Este é o jogo mais importante do São Paulo, desde a final da Libertadores de 2005. O Pli, já tu falou de... O Mundial era no Japão, era inalcançável para, claro, a grande maioria da torcida. O Pli, eu ia falar que a gente falou em alguns programas também, desse confronto, né? Dorival específico e Flamengo. Então tem, né? Esse tema aí no ar, né? Assim, o Dorival... Esse molho. Esse molho. Mas aí a gente, como a gente falou um pouquinho antes do Pedro e Gabigol, se os dois jogarem juntos, também foi um movimento do Dorival, né? Foi ele que preparou o time também. Ele não tinha o Bruno Henrique. Só que, então, isso que eu ia falar, sem o Bruno Henrique, aí ele teria que jogar o Gabigol um pouquinho mais para a direita, né? Como ele jogou também. Ele jogou também. Jogou assim, isso que eu ia falar. Ele jogou assim. O Gabigol com o Dorival, ele jogou pelo lado direito e jogou centralizado também. Eu acho que se é rascaeta, ele pode jogar com essa formação. Qual seria o meio campo, então, com essa formação, com esses três? É, o Everton Ribeiro entraria... Mas o Everton Ribeiro contra o Botafogo, já sem o Arrascaeta, ficou no banco. Eu acho que o Everton... Vai jogar. Nesse jogo grande vai jogar. Mas os três e o Everton Ribeiro, os quatro? Nesse jogo grande pode escrever. Mais o Everton Ribeiro? É. E mais o Gerson? E mais o Gerson? E quem que vai marcar? O Gato, ali pra isso. Uma coisa, estamos de acordo com isso. O Sampaoli... O Gato, ali pra isso. Tem que marcar, né? De sorprender nós. Ou de inventar que o Dorival, né? Exato, o Dorival, é verdade. Eu acho que o Dorival, do Luciano e Rames do banco, você também passa a ter um pouquinho de... Não, não, não. Mas o Dorival... Não, não dá pra comparar com o Flamengo. É equilibrado, né? Um traidor equilibrado e ele sabe, né? Que pra jogar, pra ganhar um jogo desta Gaterina, tem que ter equilíbrio, defensa-ataque. É muito mais pra ver o Sampaoli inventar ou nos sorprender ou fazer alguma coisa meio esquecida. O Pulgar e o Gerson no meio-campo, eles vão atuar, né? Difícil você imaginar que não seja assim. O Gerson pode ser um cara que joga um pouquinho mais pra trás. Com os dois voos... Depois do Bruno Henrique, os dois, do meio-campo pra frente, os dois caras mais titulares do Flamengo são o Pulgar e o Gerson. Exatamente. Então, o Gerson pode recuar um pouquinho. Até hoje, mais do que o Gabigol. O Gerson pode recuar um pouquinho. Ter uma saída de bola melhor e deixar o Hérvitor Ribeiro na função do Arrascaíca. São meios. Você vê, a gente não tá falando, praticamente não falou nada do Rames, né? Qual que vocês acham que pode ser o papel do Rames Rodrigues nessas finais? Então, é isso aí, né? O Flamengo, obviamente que o Flamengo, o primeiro jogo é em casa. O Flamengo tem sim a necessidade ou barra a obrigação de fazer um bom resultado jogando em casa. Pelo menos dois gols de diferença já é um resultado considerável, né? A gente ainda tem dúvida aí, né? Vamos dizer assim, a gente de fora aqui tem dúvida se o Arrascaíca vai conseguir estar nesse primeiro jogo, né? Apto a poder jogar ou entrar pelo menos no segundo tempo. Isso só o departamento do Flamengo vai dizer ao longo dos dias, né? Ou ao longo da semana aí. Aquilo, o Arrascaíca não jogando vai fazer falta. Vai. Só que aquilo, a gente não pode se lamentar muito, né? Ah, eles dizendo ali qual seria o trio de meio de campo do Flamengo ali, né? Eu colocaria Pulgar, Gerson, acho que não mexe ali, né? O trio de ataque ficaria Pedro, Gabigol e Brunerri, como foi testado aí nesse último jogo treinei com o São Paulo ali. E no lugar do Arrascaíca eu sim escalaria o Everton Ribeiro para poder fazer essa função, né? O São Paulo ele pode mudar? Pode. Ele pode colocar um Alan ali, né? Botar o Gerson mais avançado e recuar mais um pouco o Alan. O Thiago mais que nem tanto. Vitor Hugo também pode fazer essa função, só que no último jogo que ele atuou não foi muito bem, né? Então, acho que aquilo eu acho que o São Paulo inventa muita coisa, né? Eu acho que o Ribeiro pelo menos dessa vez ele joga a final caso o Arrascaíca não consiga se recuperar pelo menos para esse primeiro jogo da final, né? Eu espero que se recupera. Mas é isso aí. Tamo junto. Deixe suas opiniões nos comentários. O seu like também ajuda e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo nosso. Ah, ativa o sininho, né? Para sempre que a gente postar um vídeo você não perder. É isso aí. Tamo junto, nação.